Ideias criativas e exitosas desenvolvidas no ambiente escolar foram apresentadas e compartilhadas na mostra regional com a participação de alunos e professores de escolas da rede estadual da região central de Rondônia. Através do projeto Mídias e Tecnologias Aplicadas ao Ensino e Aprendizagem, o desafio é integrar, socializar e difundir novas tecnologias, tornando o ambiente de ensino muito mais prazeroso através de instrumentos que promovam um novo despertar por meio dos projetos que envolvem conhecimento e desenvolvimento intelectual, afetivo e tecnológico, com práticas educativas que estimulem não só a construção de conteúdos específicos, mas também o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias e mídia no exercício pleno da cidadania. A aprendizagem é porque o uso da tecnologia hoje é primordial nas nossas escolas e é para a formação educacional dele, a formação acadêmica desses nossos alunos, através da tecnologia. E a ideia é valorizar os projetos exitosos? Sim, a ideia é valorizar o que o aluno faz na escola de exitoso, de grandioso de projetos. Alunos e professores da Escola Luiz Ferreira apresentaram e destacaram a importância do projeto, Rádio Escola. Está sendo muito legal, de verdade, eu estou gostando muito de estar na Rádio Escola, por causa do trabalho em equipe que a gente tem, né? Traz mais entretenimento pra escola, né? Com músicas, brincadeiras, um pouco mais de... Pra gente se unir mais pela escola, que eu acho que isso é bom. E a gente vem com isso faz alguns anos, mas agora que a gente começou a crescer mais, e a gente quer crescer mais, né? Faz mais conhecimento pra gente também, porque eu acho que trabalhar na escola talvez ajuda a gente a trabalhar aqui fora também. E eu acho que isso é importante. O projeto Rádio Escola, a nossa escola Luiz Ferreira, ele já é um projeto antigo da escola, porém esse ano ele acabou tendo um público maior de alunos, tá? E na verdade foi uma iniciativa dos próprios alunos da nossa escola, por procurar a reativação desse projeto. Então assim, nós temos... A Rádio Escola funciona em três turnos, ele abrange desde o ensino fundamental até o ensino médio, então não tem assim um padrão de idade pra esse público ser selecionado. e ele também vai desenvolvendo diferentes características, diferentes habilidades que nossos alunos têm. Desde a introspecção, que eles começam a trabalhar isso, se tornando um pouco mais ativos, né? Também eles passam a interagir um pouco melhor entre eles. A professora Bethânia Rafael, que leciona na escola Marechal Poço e Silva, na zona rural de Jaru, falou da experiência do projeto Realidade Virtual e Realidade Aumentada. Nossos alunos, né? Eles estão interagindo, eles querem mais, né? E a escola que eu trabalho é uma escola de zona rural, porém é uns alunos antenados exatamente por causa da tecnologia. Como está sendo trabalhada essa tônica no ambiente? Trabalhando, baixamos o aplicativo no celular, e eu trabalho, como eu sou professora de educação física, então assim, eu posso trabalhar desde o primeiro aninho do ensino fundamental 1 até o ensino médio. E aí eu trabalho com dinossauros, né? Que é a realidade aumentada, eles brincam, a gente brinca de perseguição, porque eles fazem os movimentos. Também a realidade virtual, que através de impressão, eles pintam, né? A gente imprime o desenho, eles pintam, e depois a gente faz o trabalho com eles, que através de jogos, que é a realidade virtual, né? O mapa mundo, a gente trabalha vulcões, nossa, é muito bom. O evento realizado em Jiparaná reuniu 18 projetos de escolas da região central de Rondônia, com experiências exitosas que podem ser compartilhadas e disseminadas em outras escolas. A proposta do projeto é estimular alunos e professores do ensino médio e fundamental a prática da ciência e tecnologia, investido na formação e tornando o ambiente de ensino muito mais prazeroso, utilizando ainda instrumentos para desenvolvimento das práticas fundamentais.